Procurando receptores, celulares e consoles, na AJR Importados tem. Lá você encontra os melhores eletrônicos do mercado e com os melhores preços do Brasil. A AJR Importados atende via WhatsApp, pelo número 21 98792 4903. E atenção, para compras via depósito ou transferências, descontos especiais. Então, pensão em eletrônicos, pensou a AJR Importados. Número para contato, na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Olá galerinha, beleza? Bom dia a todos. Como a gente está sabendo aí que a Toconçato está quase com o pé na cova, Fiz um vídeo para vocês de manhã cedo. A galera também está revoltada com a situação. Não é de agora, né galera? Lembrando que é desde 2016 que está com esse problema. E quero passar uma coisa para vocês, galera. A solução desse aparelho temporariamente é usar o famoso servidor privado. Para quem não sabe, é chamado ICS. E eu vou mostrar para vocês aqui que o meu, eu coloquei aqui o combate S4, ele está funcionando. Você pode ver que tem aí, ó, os canais, tem ali funcionando, certo? Os canais estão tudo branco. Você pode ver. E o TSS-5 está sempre tentando conectar. Olha ali, ó. E como vocês sabem, não abre canais HDs, né? Data to come. Só abre um outro, né? Perdido. E os CSs estão abrindo os canais HDs, como vocês estão vendo aí. Mas não pela maca, tá? Aqui é para o servidor privado mesmo. Tá bom? Então estou mostrando para vocês aí que funciona. Está funcionando normal. A única solução de vocês se divertir um pouco, quem gosta de curtir o canal HD, é o famoso servidor privado. Tá? É muito fácil de colocar o CS, tá? Não é difícil. Dá para colocar tranquilo. Beleza? Vamos ver aqui os canais. Vamos ver mais canal aqui. Estou mostrando para vocês aí, para vocês verem que realmente está tudo funcionando, respondendo bem. Tá? E funciona tranquilo. Olha aí. Olha aqui no Cinemax. Vamos ver aí, ó. Tudo abrindo, tudo certinho. CNN Brasil, vamos dar uma olhada. Vamos ver se vai abrir. Estou fazendo um teste aqui, peguei sinal de teste. Olha aí. Muitos canais abrindo aí. Certo? Sem delay. E ainda está lá, o TSSK conectando, né? Olha aí. Você pode ver, ó. Que aqui só está o cabo de internet. Ele está até desabilitado porque ele está pegando sinal do Wi-Fi. Mas está aqui. O cabo. Como vocês estão vendo. O cabo de internet que eu botei ali. E você está vendo que eu não estou usando o modo 2 antena. Mas a solução temporária no combate S4, terra HD, é fazer essa técnica aqui. O Energy, todos esses, vai funcionar. É usar os canais HDs sem travas, sem estresse. Com o aparelho ainda é reaproveitável, né? Se esses aparelhos vão voltar à vida, se não vai, eu não sei. Entendeu? Eu acho que a única solução, realmente, como vocês estão vendo aí, é realmente o famoso privado, né? CS privado. Então, galera. Tem como configurar certinho, tá certo? Tem o nome server list. Eu vou mostrar para vocês aqui onde vocês devem colocar. Vocês vão em ferramentas e entrem em server list. Lá vocês mudam o protocolo para NewCand. Colocam os dados que tem que colocar. Deixam o TSSK desligado. Não conectam o cabo de SKS. E ele faz o procedimento aí. E fica um vistuzinho, né? Entendeu? E dá para você utilizar aí o servidor numa boa. Vocês podem ver os canais tudo HD funcionando. Vocês sabem que a Tocor não está abrindo canais HDs, ó. Tudo aí funcionando. No presente momento. Olha aí, ó. Numerangue HD. Tudo sem delay, respondendo bem. Vamos ver aqui o Bande News. Vamos ver se ele vai abrir, hein? Esse aqui não abriu, não. Vamos ver o Bande Sport. Olha, tem uns que não estão abrindo, não. Eu mesmo nem sei, galera. Qual os canais que estão abrindo e que não estão. Mas pelo menos a galera aparenta que está se esforçando aí para botar isso para rodar, né? Acho que é falta de cartão, galera. Falta de card. Acho que a grade não está full. Entendeu? Mas está aí, ó. A solução temporária e paliativa desse aparelho. Ou também, se caso ele morrer, né? For abandonado. Pelo menos é bom que a marca já abandona duas vezes. Para mim não vai fazer falta. Não vai fazer falta esse aparelho. Mas eu estou mostrando isso aqui porque eu sei que vocês têm. E vocês não têm nada a ver com isso. Entendeu? Aí a gente mostra as soluções paliativas, né? No presente momento. Está aí, ó. A ENI. Todos rodando liso. Olha, o nome até agora. TSSKIN conectando. Vou mostrar para vocês que o meu TSSKIN está desligado. Para vocês verem aqui. Aqui é outros. Olha aí, ó. Case sharing. Está desligado. Está vendo? Não está ligado. Crypto X2 está o nome só ligado. Você pode deixar desligado. Tanto faz. Mas mostrando aqui que realmente roda dessa forma aí. Como vocês estão vendo. Entendeu? A única solução por enquanto é essa, galera. Então os aparelhos para de volta aos canais HDs. É isso. Até servidor de CS está mostrando que está melhor do que Tocon, né? Até é isso. Mas é isso aí, galera. Mostrando para vocês aqui uma solução paliativa. Só para vocês verem mesmo. Está aí, ó. Artinho HD. Vou mostrar. ATP. Deixa eu ver se dá para ver ATP aqui. Se esse aparelho mostra. Mostra não. Só entrando na tela completa que ele mostra. Que é o 12080-29900 na polaridade vertical. Geralmente os canais HDs são tudo polaridade vertical. Beleza, galera? Então eu peguei um testezinho. Botei aqui, ó. Ó, o Band News já abriu. Os caras devem estar mexendo. Band News HD. A solução é essa por enquanto. Tá? Aí, galera. Aí eu vou pôr a responsabilidade de vocês. Vocês aqui verem aí. Beleza? O que eu estou mostrando para vocês é que pelo menos no teste que eu fiz aqui funcionou. Tá bom? Procedimento bem fácil de fazer. Como se coloca. Beleza? E tamo junto. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Para quem quer curtir os canais HDs aí. Lembrando que servidor privado, eles cobram um valor mensal, galera. Uma coisa assim. Valor mensal. Tem de três meses. Tem semestral. Entendeu? E até hoje, na minha opinião, um dos melhores servidores que existem. Por que, Helena? Porque nunca fica fora. Servidor de CS. Se você tem internet, você não vai ficar fora, não. Enquanto existir satélite lá em cima, até hoje, os caras estão conseguindo abrir também. Fica fora, não. E eu não preciso estar atualizando aparelhos. Essa baboseira toda, entendeu? Que a gente passa aí. Se estressando, não. Entendeu? Tá aí, ó. Abriu. Acho que naquela hora o protocolo não emulou, não. Mas agora abriu. Então é isso, galera. Deixando vocês informados. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fazendo esse teste aqui. Mostrando para vocês que realmente está funcionando e sem trava. Até esse servidor está até bonzinho. Valeu, galera. Fui.